Ex, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Terceiro leilão da linhagem Favacho, 22 de julho de 2011. Sexta às 21h, no pavilhão de leilões da Expominas. Favacho Estanho, Favacho Cociente, na Favacho Sina. Cristal do Planalto, Favacho Malta, na Favacho Passarela. Que boa é a O, emblema é a O, na Iemanjá da América. Terceiro leilão da linhagem Favacho, 22 de julho de 2011. Com apenas um ano na criação do cavalo manga larga marchador, o Aras Enseada vem se destacando nacionalmente como um celeiro de grandes campeões. Desenvolvendo uma seleção que visa destacar animais de excelência, onde a beleza, a marcha e a comodidade são as principais características atribuídas aos seus produtos. Com dedicação e muito trabalho, o Aras Enseada contribui de uma forma expressiva na criação do melhor cavalo de sela do Brasil. Aras Enseada, onde beleza, comodidade e andamento andam juntos. Se cavalo é sua paixão, venha curtir a exposição. Trigésima exposição nacional do cavalo manga larga marchador, no Parque da Gameleira. Apresentações com Monty Roberts, o maior domador de cavalos do mundo. Competições, leilões e sensacional shopping de animais. É muita diversão. Trigésima exposição nacional do cavalo manga larga marchador, no Parque da Gameleira, de Belo Horizonte. De 13 a 23 de julho, ingressos a preços populares. Realização ABCC-MM. Usar de forma racional e equilibrada o potencial do manga larga marchador para o esporte. Assim é o trabalho desenvolvido no Centro Equestre Vila Cavalcari, em Goiânia. Os alunos aprendem a praticar desde o salto clássico até as provas funcionais da raça. O belo local se tornou também um ponto de encontro entre os apaixonados por cavalos. Crianças, jovens e adultos aproveitam a dedicação dos instrutores e a vocação do marchador para o esporte. Quem pensa que o marchador não é um cavalo para salto, está enganado. Aqui em Goiânia, num condomínio onde só moram amantes do cavalo, existe a Vila Cavalcari. Antônio Claret, responsável pelo local, é criador do manga larga marchador. Para ele, uma das vantagens do cavalo é a união da família. E pensando nisso, surgiu o Centro Equestre. E todas as crianças daqui gostam de cavalo. Nós nascemos nesse local, somos nove irmãos, todos têm cavalo. Cada irmão tem três filhos, em média. Cada filho tem um marchador. Então, e há pouco tempo agora resolvemos também colocá-los para fazer hipismo, uma hipca fora. A partir daí, eles começaram a brincar com o marchador aqui. E isso nos despertou também para colocar o marchador para fazer esse tipo de prova. E descobrimos que ele vai muito bem. Tem égua que está saltando aqui 80 centímetros, limpa, participando de prova fora. Com professores especializados, crianças, mulheres e jovens treinam marcha, salto, baliza e o galope nos tambores com manga larga marchador. Aqui, não são limitados pela idade. O importante é escutar todas as orientações da professora. Isso, mãos juntas, Gabi. Põe a mão na cela, toca gaúcho. Bate a perna. Aê! A iniciação ao salto começa aos poucos. Primeiro, Rachel coloca uma barra no chão e o cavalo passa por cima. Depois, ela cruza duas barras, mas ainda não ficou tão alto e os alunos conseguem passar, mesmo aqueles que ainda não saltam. Depois, sobe mais um pouco. Gabriela, que monta desde os dois anos de idade, adora saltar e galopar. É bom saltar. Já estou treinando ela. É melhor você saltar do que você ficar só cavalgando. É, porque é bom saltar e ir no galopo. Carolina sempre gostou de cavalos e buscou o hipismo como esporte. Eu amo saltar, é muito bom. É. Eu prefiro fazer hipismo do que ir em cavalgada. Esta garotinha de apenas cinco anos adora cavalos. Gosto. Muito assim? É. Você não tem medo? Não, não tem medo. Você participa das cavalgadas? Também. Fim de semana? Aham. Aqui já é lei. Pensou em montar no cavalo? Pensou no marchador. Todo iniciante começa por ele. Eu gosto muito das cavalgadas que tem aos finais de semana aqui, né? Então, eu procurei para mim estar participando, porque como que eu iria participar da cavalgada se eu tinha medo de montar a cavalo? Uma delícia montar no Mangá Larga Marchador. Ele é um cavalo muito dócil, muito amigo, compreende muito o que a gente fala com ele. É um cavalo muito inteligente. Luiz Felipe seguiu os passos de uma prima campeã de hipismo e tornou-se campeão também. Hipismo você tem que fazer a diagonal, que conforta mais com o cavalo, com a pessoa. E você também foi campeão, né? Foi. O centro hípico de Goiânia. Duas vezes. Os instrutores daqui são extremamente profissionais. Rachel é uma competidora inglesa, que veio trazer os ensinamentos para os brasileiros e gostou muito de conhecer o nosso...